Olá bem pessoal vamos de TRX agora 20 horas e 27 minutos aqui na Espanha no Brasil 15 e 27 da tarde vocês vejam que a TRX aqui no semanal ela travou exatamente aqui na mediana do canal de keltner que coincide aqui com a linha superior da nuvem de shimoku na projeção no squeeze ela agora tá prestes a abrir uma amplitude ondulacional de compra gente eu tô no semanal aqui esse movimento tem muita inércia por isso que eu tô falando a gente não tava e a gente não tem ver no cripto não tem nada foi só uma agulhada a gente não estava em nenhum topo isso aqui a gente está testando o fundo de uma canaleta virtual de alta mais ampla eu vou ter que analisar agora aqui com mais calma vou fazer meus outros estudos agora de hoje para amanhã para poder fazer uma análise mais acurada aqui para o pessoal do canal tem muita gente desesperada achando que seguindo aí orientações assim eventualmente equivocadas e lógico que ninguém é dono da razão mas nitidamente aqui no semanal um movimento com uma inércia brutal como o movimento semanal a gente tá abrindo na TRX uma uma nebulosidade esverdeada no semanal gente o squeeze aqui tá preta prestes a abrir uma amplitude ondulacional de compra só que é uma moeda que rapidamente vai ser cotada as unidades de dólar nessa agulhada ela chegou a bater 0.086 é difícil comprar quando tá no mergulho a natureza humana ela tem uma certa dificuldade de comprar quando tem cheiro de sangue nas ruas mas esse bairro é tipo é uma máxima que a gente tem que observar a gente tem que comprar quando tem cheiro de sangue nas ruas sim vender quando tá tudo com cheiro de flores mas às vezes para natureza humana às vezes fica difícil mas para mim é muito claro que a gente fez uma onda um agora uma onda dois e a gente vai se desdobrar uma onda três eu tô aqui no semanal agora vamos voltar para o diário que é o nosso a nossa referência aqui é um pouco mais caótica mas não tão caótica assim eu desenhei essas essa essa canaleta virtual de alta no semanal agora a gente tá indo para o diário né agora agora a gente está no diário e no diário a TRX também respeitou religiosamente a nuvem de shimoku ela sequer entrou para dentro da nuvem de shimoku que tá servindo ainda como um poderoso suporte então pessoal o balé da TRX é esse aqui ó acho que está acima de qualquer dúvida que a TRX lambeu colocou aqui a aresta superior fez esse balé aqui ó pipocou e agora vai se desdobrar numa pernada impulsiva lógico que aqui a gente tem um encontro marcado com esse com esse último topo em 012 3 mas o fato é que essa pernada impulsiva muito provavelmente deve se desdobrar em direção à região do all time high aqui que foi 018 alcançado em 17 de abril e esse último topo aqui de 7 de maio que que fez 017 essa região aqui é o nosso target agora depois dessa brutalidade depois de ter testado a nuvem de shimoku no diário ou a TRX agora vai na lina na esteira dessa lateral lateralização da btc ela vai acabar dobrando de valor gente quem viver verá eu eu sempre alerta os meus seguidores que se desembarque reembarque causa muito prejuízo em termos de patrimônio clipe imagina quem se desesperou e eventualmente se desfez das TRX a 0.086 vai voltar agora perdendo 20% das TRX não dá tá pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto com análise de fim de tarde da Ada da Cardano e da própria btc quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço E aí